O convidado quer dançar o forró Sai com a galera, viu só que aconteceu Clima bacana, todo mundo animado Justo misturado, veja só o que deu No fim da festa, voltando pra casa Curtindo o sonho de luz e logo eu parei E foi aí que eu vi uma morena Logo entrei em cena e eu perguntei Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai te amarrar Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai te amarrar O convidado quer dançar o forró Sai com a galera, veja só que aconteceu Clima bacana, todo mundo animado Justo misturado, veja só o que deu No fim da festa, voltando pra casa Curtindo o sonho de luz e logo eu parei E foi aí que eu vi uma morena Logo entrei em cena e eu perguntei Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai te amarrar Como é que faz, morena, como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena, como é que faz? Hoje vai rolar um fight ou você vai amarrar Como é que faz, morena? Como é que faz? Como é que faz pra te conquistar? Como é que faz, morena? Como é que faz? Se hoje vai rolar um pátio ou você vai te amarrar Eita, porra, jombou da golta! É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis Depois de nóis é nóis de novo Pra balançar no meio do povo Copo de uísque e o lito na mão Tô no meio da galera, tô curtindo o batidão Nós é parceiro e tamo colado Tamo junto e misturado Se é pra beber, nós bebe dobrado Se nós cair, nós bebe deitado É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis Depois de nóis é nóis de novo Pra balançar no meio do povo Copo de uísque e o lito na mão Tô no meio da galera, tô curtindo o batidão Nós é parceiro e tamo colado Tamo junto e misturado Se é pra beber, nós bebe dobrado Se nós cair, nós bebe deitado É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis É nóis, é nóis, é nóis balançando é nóis Alô, gostar! É Belcio, cowboy e tiozinho do forró Aqui a pancada é segura, meu parceiro Valeu! Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Traga umas cervejas, cadê o garçom? Que o baile tá cheio, esse trabalho é bom O salão tá lotado de mulheres lindas Não sei como estou, sem nenhum ainda Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Traga umas cervejas, cadê o garçom? Que o baile tá cheio, esse trabalho é bom Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu vou cair no meio Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Eu estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Eu estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagra E eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha Suco você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha O que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha Eu estou com você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço contigo quando passa amor O nosso amor explodiu O nosso amor explodiu Tá na boca do povo Tá na boca do povo Ó vamos assina Capa de jornais Em todos os comerciais E pra cantar comigo eu convido ele Meu amigo Léo Maranhão Valeu A multa na rádio A multa na rádio tá em todos os jornais Nos sites da internet Em todos os comerciais Vai O nosso amor explodiu O nosso amor explodiu Tá pegando fogo Tá na boca do povo Roupando 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 as cenas Nas capas do jornais Em todos os comerciais Só dá nós Só nós dois Te quero agora E não depois E não depois Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia De gostoso e safadinho Com a fita de playboy Tiro o óleo de varão A mulherada pira E vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia De gostoso e safadinho Com a fita de playboy Tiro o óleo de varão A mulherada pira E vem comer na minha mão Desce uma rodada De cerveja pra galera Fique com o troco Gastroquino tem misera Pode botar whisky Nessa mesa aqui agora Solte a batida Te ilusir Que nós adora Eita Falapada de forró Esse moleque Bate o chão Levanta a pó Eita Pense numa bagaceira É muitas aração Whisky pinga e serreira Eita Falapada de forró Esse moleque Bate o chão Levanta a pó Eita Pense numa bagaceira É muitas aração Whisky pinga e serreira Eita Falapada de forró Esse moleque Bate o chão Levanta a pó Eita Pense numa bagaceira É muitas aração Whisky pinga e serreira Quando chego no forró A mulherada rola em mim Me chamam de delícia De gostoso e safadinho Com a fita de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulherada rola em mim Me chamam de delícia De gostoso e safadinho Com a fita de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco Gastão que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa Que agora Solte a batida De luz e o que nós adora Eita Salapada de forró Esse moleque vai do chão Levanta a pó Eita Pense numa bagaceira É muitas aração Whisky pinga e serreira Eita Salapada de forró Esse moleque vai do chão Levanta a pó Eita Pense numa bagaceira É muitas aração Whisky pinga e serreira Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu filho de fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu filho de fazendeiro Chegou o fim de semana Não tem nada pra fazer Eu vou pra vaquejada Com as gatas vou beber Chegou o fim de semana Não tem nada pra fazer Eu vou pra vaquejada Com as gatas vou beber Aqui não tem tristeza É só animação E vai quebrando O espetinho e o paredão De barriguinha de fora De tamango na mão E vai descendo O espetinho e o paredão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na faixa O louco do anuncia O louco do anuncia É campeão É campeão E o vaqueiro tá na pista Derrubando o boi na faixa O louco do anuncia É campeão É campeão Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu filho de fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu filho de fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu filho de fazendeiro Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Giluzinho Filho de fazendeiro Chegou o fim de semana, não tem nada pra fazer Eu vou pra vaquejada com as gatas, vou beber Chegou o fim de semana, não tem nada pra fazer Eu vou pra vaquejada com as gatas, vou beber Aqui não tem tristeza, é só animação E vai descendo o esprete de um paredão De barriga de flora, de tamango na mão E vai quebrando o esprete de um paredão E o vaqueiro tá na pista, derrubando o boi na faixa O louco tô anunciou, é campeão, é campeão E o vaqueiro tá na pista, derrubando o boi na faixa O louco tô anunciou, é campeão, é campeão Quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho de um fazendeiro Quem é o vaqueiro? Sou eu, filho de um fazendeiro E aí Música Eu crio no terreiro uma rolinha ensinada E eu não troco minha rolinha por nada E quando pido uma menina na parada Minha rolinha fica logo assanhada Não perco tempo, escrevo logo um bilhetinho E mando no biquinho da rolinha ensinada Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula, eu manda rula Minha rolinha tá ficando acostumada Vou contar própria vai atrás da mulherada E toda vez que ele vê a mulher bonita Fica assanhada, bate as asas e agita A mulherada acha isso uma gracinha Não pode ver uma rola que já pensa que é a minha Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu manda rula, eu manda rula Porém agora tô vivendo um dilema Minha rolinha está perto de duas meninas Tô preocupado em saber o que fazer Procurei um especialista para tentar entender Ele me diz o que tá acontecendo Me diz que o problema é que minha rola tá crescendo Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu manda rula Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada A dança agora é a dança da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada A dança agora é a dança da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito, mexe com a mão do peito, dá pra fazer amor Ela me olha com carinho de safadinha, dá tapinha na budinha, se quiser amor eu dou Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançando a brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a sexta da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançando a brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a dança da tomada E pra cantar comigo, o calvo e o segredo, Edmilson Batista Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a dança da tomada Ela balança com carinho de safadinha, tapinha na budinha, se quiser amor eu dou Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, a dança agora é a dança da tomada Mão na cabeça e dá uma rebolada, vamos dançar na brincadeira da tomada Eu tô com pédico da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Tô com pédico da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim, ex-mulé Que é pra sempre, se tiver filetão, tem que pagar a pensão Leva projetinho seus bus, tenta pagar negão Senão tu vai parar na prisão, não tem conversa Não tem jeito, na hora de fazer beber, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar, segura seu pipi no cafeixão Você vai ter que pagar, eu tô com pérdito da prisão Todo terceiro mês, que não pago a pensão já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim Tô com pérdito da prisão, todo terceiro mês, que não pago a pensão já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim E pra cantar comigo, o furacão da Bahia, Valter e seus teclados Obrigado, te ilusindo, porró Eu tô com pérdito da prisão, tô no terceiro mês Quem não pago a pensão já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim E presta uma grana pra mim, todo com pérdito da prisão Todo terceiro mês, que não pago a pensão já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim E presta uma grana pra mim, ex-mulher, é pra sempre Se tiver filho, então, tem que pagar a pensão Leva com jeitinho, deixa os tuos Tenta pagar, negrão Senão tu vai parar na prisão, não tem conversa Não tem jeito, na hora de fazer bebê Escola uma grana pra mim, patrão, e presta uma grana pra mim